Olá, meus amigos queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus possa estar com cada um de nós, nos abençoando e nos livrando de todo o mal. Meus amigos, hoje eu vim mostrar a vocês essa benção aqui, essa dendobra o denfal, ela está nesse cachepozinho, eu amarrei aqui para ele não abrir e eu vim mostrar a vocês que ela não toma sol, está vendo? Ela fica aqui debaixo do sombrito, 50%, aí já tem o pé de rosa, olha que coisa linda aqui está meu pé de rosa, está vendo como está lindo? Tem a árvore aqui, gente, que impede dela levar sol, o sombrito 50%, que não deixa ela tomar o sol, como esta aqui está tomando sol. Eu já fiz vários vídeos com essa dendobra aqui do denfal, mostrando a vocês, ela fica no sombrito 50%, mas agora ela está praticamente no sol, porque eu mostrei a vocês, está todo arrebentado o sombrito, como ela está linda, olha o bulbo dessa orquídea, gente, esse bulbo aqui foi depois que eu coloquei ela no sol, as hastes lindas e maravilhosas, está vendo aí? O sombrito é muito pouco nela, ela leva sol praticamente o dia todo. Essas duas dendobras, gente, tanto essa aqui, como essa aqui, ela foi comprada no mesmo dia. Olha as folhas do bulbo dessa denfal, que coisa maravilhosa. Agora, olha as folhas dessa daqui. As raízes, gente, olha o tiquinho de raiz. Fiz dois cachepôs e coloquei uma em cada cachepô no mesmo dia e fiz o replante. Eu vou deixar a data aí, o mês que eu fiz o replante dela para esse cachepô, está certo? E no momento eu esqueci, mas eu vou deixar aí na tela. Quem desejar dar uma olhada, o link desse vídeo do replante que eu fiz com elas duas colocando nesse cachepô que eu fiz, vai ficar aí abaixo. Quem quiser dar uma olhada, está certo? É só olhar e vocês vão conferir. Eu quis deixar mesmo essa orquídea aqui, sem levar sol, para vocês verem a diferença. Elas vieram com esse bulbo, com essas duas hastes, certo? Eu não lembro que cor é também, não lembro se veio com as duas, se foi só com uma haste, mas está aqui, olha. Ela é antiga, esse bulbo é antigo, ela deu esses dois bulbo, não passou daqui, está do mesmo jeitinho. As raízes, olha aí como é que estão. Tem uma geminha aqui, mas não sai daqui, está do mesmo jeitinho, né? E estou colocando o adubo nela, já comecei a colocar o adubo nela também, Só que ela precisa de sol, além do adubo, ela precisa de sol, certo? É um conjunto, gente, que nossas orquídeas precisam para ficar linda e maravilhosa. Então, como ela gosta de sol, só o adubo não vai funcionar e os comprimidos, né? Tem que colocar ela no sol, está certo? Então, ela precisa tomar sol para ela ficar linda e maravilhosa, como as outras, Dendoblo e Denfalminha, está bom? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. A diferença das orquídeas que gostam de sol e não ficam no sol, está certo? A gente tem medo de colocar nossas orquídeas no sol. Então, para vocês que tinham dúvida, né? Que a gente não pode colocar nossas orquídeas no sol, olha mais esse exemplo. Estou mostrando mais uma vez a vocês que nem todas as orquídeas têm que ficar longe do sol. Então, quero passar para vocês que todas as minhas Dendobro e Denfalham amam sol. Sem o sol, elas não ficam lindas. A do tronquinho e a desse cachepô agora que eu mostrei a vocês, uma parte dela toma 50% de sol e outra parte toma o sol direto mesmo. Como as flores que eu mostrei a vocês que tomam sol direto. Se vocês estão vendo que seus Dendobro não estão reagindo bem, debaixo do sombrite, né? Dependendo aí de quantos porcento seu sombrite é, muda. Muda ela de lugar. Deixa ela tomar mais sol. E eu estou indicando esse adubo que eu estou colocando nas minhas orquídeas, tá gente? Ele é maravilhoso. Junto do adubo eu coloco um comprimido. E vai ficar também no finalzinho desse vídeo o card, tá bom? Do vídeo dos comprimidos que eu coloco dentro do adubo. E o vídeo do adubo que eu ensino a fazer passo a passo. E que tem dado resultados lindos, maravilhosos nas minhas orquídeas, tá bom? Então é isso aí, meus amigos. Eu queria mostrar a vocês. A diferença da orquídea, Dendobro e Denfal, que não leva sol. E a diferença da orquídea, Dendobro, que leva sol. Certo? Olha aí. Então, meus amigos queridos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aqueles que não foram inscritos no canal, gostou? Dê seu joinha, inscrevam-se, curtam, compartilhem. Obrigada a todos meus amigos. Obrigada a todos vocês que estão chegando. Sejam bem-vindos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus permitir.